Ele nasceu em Goiânia em 95 e com apenas 26 anos ele coleciona diversos hits na sua caneta. Confira agora top 20 composições Murilo Rufi. Gira a vinheta! A outra é bonito, bom, eu sou o Miller Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Então, galera, estamos voltando com aquele quadro que vocês amam composições, já comenta aí abaixo quem você quer ver neste quadro na próxima semana que a gente vai fazer para vocês, o artista, o compositor. Vale lembrar que é de milhões para os compositores, tá? Só para lembrar, gente, que a gente não é milionário, não. Também deixe seu like e se você ainda não é um trem bonito, venha ser, se inscreva nesse canal, vamos bater 1 milhão de inscritos, 1 milhão de trem bonito, não é verdade, Miller? E também siga a gente nas redes sociais, que é muito importante. Bom, ele começou a ganhar uma projeção como compositor em 2017 com a música Transplante. Não esquecer, vai precisar de um Transplante. Esse coração aí, tá se fazendo de bobo, ele gosta mesmo é de mim. No ano seguinte, Marília Mendonça gravou a composição do Murilo Rufi, Bem Pior Que Eu, que foi um hit. Bem Pior Que Eu, que não deixa ela e nem deixa de... Em 2018, ele estreou a carreira solo e lançou o álbum Pra Ouvir Tomando Uma. Murilo Rufi tem mais de 300 composições gravadas por diversos artistas. O Rufi revelou nesta semana que a sua primeira composição aos 15 anos de idade é uma letra que falava da saudade de uma mulher que já havia partido. É, gente, isso deve já arrepiar, né? Porque pra quem não sabe, Murilo e Marília Mendonça tiveram um romance muito lindo. O fruto desse romance, desse amor, foi o Léo, filho do Murilo Rufi. Então, assim, a Marília, infelizmente, nos deixou uma mulher que partiu e que deixou muita saudade. Então, é até um arrepio, né? Às vezes o que a gente pensa ou escreve é algo que tá traçado no nosso destino. Então, vamos mostrar pra vocês 20 composições da canetinha do Murilo Rufi. A primeira composição que vamos falar é a música Bye Bye, gravada pela rainha Marília Mendonça. A segunda é o grande hit do Embaixador, isso mesmo. Zé da Recaída, a composição do Murilo. No último álbum do Zé Neto Cristiano, Murilo Rufi tem uma composição no álbum, que é a música Beijou Meia Cidade. Uma música muito linda, gravada por Michel Teló, feat Marília Mendonça, por trás da maquiagem. Transplante, como a gente falou pra vocês, né? Uma música da Marília Mendonça, com participação do Bruno Marron. Com a dupla Hugo e Guilherme, a música A Última. Jorge Henrique e Rodrigo também gravaram uma música do Murilo Rufi, Ex dos Ex. Eu sou um ex dos ex. Essa é boa, essa é boa. Todas aqui são boas, mas essa é da hora. Eu sou bem mais que um ex. Eu sou um ex dos ex. Eu sou só mais... Olha ela aí, olha ela aí. Na Era Serveto. Nanacita, junto com o Embaixador Gustavo Lima, com a música Vira Faixa Cidadão. Vira Faixa Cidadão. Se quer sofrer, que sobra sozinho. Diego Vitorugo entrou na onda da Pisadinha, chamou o Raíssa Arraldada e gravou a música chamada... Pisadinha. Quando toca a pisadinha, esse toquinho vinde um dia. Eu lembro que ela... Ai, minha preferida, é a minha vez de falar. Dois Enganados, gente. A música que trouxe o Murilo Rufi como intérprete. Ele gravou junto com a Marília Mendonça. Essa música, até hoje, eu não enjoei dela. Porada. Maravilhosa. E na hora da cama, o corpo não aceita. A pele não esquenta, nem beijar a gente beija. Respira o pé e os olhos. Esse aqui, até amanhã, ela subiu na cadeira pra interpretar aqui a música Modão do Ído. Elas participaram no álbum do Michel Telau. E quando vejo, já tô ouvindo os modão do... Como é que era? Sofrido. Uma caloria, gente. Mostra também gravada por Murilo Rufi. Aqui você beija, lá só troca a saliva. Aqui você faz o meu lenço a suar. Frieza. Mais uma música que a Marília participa, né? Participou com o Murilo Rufi. Uma música muito bonita. Composição do Rufi. Confira aí. Essa frieza vai ter troco. Um dia eu vou fazer nevar. A música Mentiroso Eu com eles. Essa é? Não, é bem pior que eu, você. Ah, é? Desculpa. A música Mentiroso Eu com eles. Henrique e Juliano, os donos dos hits aí, né, gente? Desde 2019, só emplacando. Só porrada. Aí, mentiroso eu, mentirosa você. Falei que não ia ligar. Você falou... Rapaz, ele escrevou essa pancada de Marília Mendonça, a participação de Mayara e Maraíza Bebaça. Amiga, você tava bebaça. Subindo na mesa, virando garrafa. Nossa, você voou demais. Você é louco. Um clássico. Amiga, você tava bebaça. Subindo na mesa, virando garrafa. Amiga, você tava... Rapaz, essa música é muito bonita aí, que você vai falar agora que é ela. Voz sem violão, que também foi gravada por Murilo Rufi. Murilo Rufi, gente. Até travou minha língua. Eu sei você aqui, só tive esse refrão. Cantado só na voz, sem som do violão. Boca Cega, muito boa essa música. Lucas Lucco. Amores que não falem o... E quando acende a luz, não é quem o coração espera. O hit, o hit dos Brutos. Música Seu Padre, de Anthony Gabriel. Ô, Seu Padre. Não sei o resto, mas confere aí. Ô, Seu Padre. Sobe fazer um esclarecimento. Não vai ter mais casamento, mas só pra... Pra fechar, a música Pinguço. Uma música muito boa de um álbum que chamou muito a nossa atenção, do Jefferson Moraes, é a composição do Rufi. E eu virei pinguço de boteco vagabundo. E aí, turma, o que vocês acharam das composições do Murilo Rufi? Eu deixei mais de 60 músicas de fora aí. Tem mais de 300 músicas, né? Mas, assim, eu digo de artistas conhecidos, famosos, assim, sabe? Tem muita música, dá pra fazer parte 2. Mas comenta aí abaixo também outros cantores ou outros compositores que vocês querem ver neste quadro. Comenta aí abaixo. Tchau, obrigado apertando o botãozinho vermelho. Fala! 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 Fala!